Alcançar a maior conquista de todos os tempos, destruir aquela casa espírita. Seus funcionários, inúteis, caíram na lábia daqueles espíritos de luz. 75 anos, 75 anos jogados fora, planejando essa destruição. Julinho, meu Julinho. Pai, o que você está fazendo aqui? Deu rir também da minha desgraça? Nunca, meu filho. Eu estou aqui para te ajudar. Me ajudar? Foi por sua culpa que eu estou aqui. Por sua culpa que eu odeio essa casa espírita, esse Cristo, essa doutrina. Não chega de ódio, meu filho. Para com isso. Dita doutrina, sempre tirou você de mim? Lembra, meu filho, quando você era jovem, construindo essa casa, as bases dessa casa? Um menino tão forte, um menino tão corajoso, cheio de sonhos. Com o tempo, você foi se afastando, tomando decisões erradas, se afastando de tudo que a gente estava fazendo. E com 18 anos, ele foi tirado de nós. Você foi tirado de nós. Tanta saudade, meu filho. Tanto sofrimento. Tanta dor. Você não sabe quanto sofrimento a gente teve. O quanto eu sofri e o quanto a sua mãe sofri. Minha mãe? Onde ela está? Filho. Mãe! Eu estou aqui, meu filho. Chega. Chega de tanto sofrimento. Chega de tanta dor. Meu coração. Você não aguenta mais isso. Por favor, meu filho. Por favor. A gente precisa ir para casa. Por favor. O quanto eu tenho perdido. Vamos, filho. Chega. Preciso. Chega disso. Você consegue. A gente vai te ajudar. A gente sempre esteve aqui. A gente sempre te ajudou. Escuta o seu pai. A história dessa casa ainda está nas suas mãos. Olha, meu filho. Os tijolos que você ajudou a carregar. Essa casa também faz parte de você. Chega. Volta para casa, filho. Lembra, meu filho. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. E nós somos um mil que está crescendo. Obrigada. 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 Obrigada.